É ultra difícil definir o que é o Super Mario. Muitas pessoas já conhecem e ele marca, tipo, várias gerações. Tão famoso como o Mickey, ou melhor, até mais hoje em dia, se for comparar ao que o Mickey já foi no passado, ele tem um legado, cara, que começou em vários jogos. Marcado por um jogo arcade que era bem limitado, aonde nem pular em cima de casco de tartaruga ele conseguia, mas pelo menos esse jogo marcou porque foi a primeira grande aparição do Luigi ajudando o Mario num jogo co-op e definindo ele como encanador, mas também, cara, foi o grande jogo que, não só pelo sucesso, fez ele evoluir, se transformando aqui no Mario Bros. que a gente conhece. Eu sei que muitas pessoas estão empolgadas com a volta do Mario no 2D, com um jogo novo, principalmente aquele que não é a série New, porque todo mundo sabe que já deu essa série. Ela já foi uma novidade, mas essa novidade acabou passando depois de muito tempo, repetindo a fórmula até no Poder Mais. Só que eu queria falar sobre o Mario Bros. original, mas como todo mundo já conhece, eu queria mostrar, na verdade, uma versão que é, digamos assim, um pouco esquecida por muitas pessoas. A versão Super Mario Bros. Deluxe, que é quase que um padrão do nome que a Nintendo coloca em remake e remaster dos seus próprios jogos. Ele foi lançado para o Game Boy. Sim, aquele Game Boy que a gente conhece, só que a versão colorida, o Game Boy Color, mas que hoje em dia ninguém lembra, na verdade. Que era o portátil à pilha da Nintendo, que fazia, basicamente, lançamento de jogos com gráficos 8-bits. A única coisa que as pessoas lembram hoje em dia é do Super Mario Land, que é um jogo que acabou se perdendo no tempo, mas é a principal referência de Mario, lançado por um Game Boy, que de longe são os jogos mais diferentões que a Nintendo conseguiu lançar com o Mario no portátil. E ele tem, tipo, uma vantagem, né? Ele tem o modo multiplayer, que é, basicamente, o modo versus, onde o Mario e o Luigi ficam correndo. Tipo assim... É engraçado que poderia ter colocado um modo multiplayer entre eles, mas focado no modo história. Mas isso aí a Nintendo acabou deixando de lado. E olha que nas betas a Nintendo acabou fazendo da mesma maneira, sabe? No New Super Mario Bros teria um co-op na história, mas ela acabou deixando de lado. Mas isso acabou entrando aqui no New Super Mario Bros Wii, que já mudava um pouco de figura, mas pelo menos fazia sentido. Já que a proposta era mais multiplayer mesmo, tanto que o nome Wii era de nós. Cara, eu poderia falar muito sobre, tipo, o fato do Luigi ter a mesma fórmula e também sprite parecido com o Mario, já que isso era uma limitação da época do lançamento. Ou que a nuvem e a grama são, basicamente, a mesma coisa, só que com uma cor diferente. E que o Mario tem o bigode e o chapéu porque, na época, não tinha sprite o suficiente e muito menos resolução pra desenhar, tipo, o nariz e boca. Muito menos cabelo. E a verdade é que, cara, Super Mario é Super Mario. A ideia é correr à direita sempre que puder e, ao mesmo tempo, acabar com o exército de culpas. Os melicos do Bowser, eles aparecem aqui em hordas querendo destruir o Super Mario e ainda tem, tipo, um lance muito sombrio do Mario Bros original que a Nintendo meio que esqueceu. De que esses blocos que o Mario acaba quebrando no meio da história na verdade eram apenas moradores no reino dos cogumelos que acabaram se transformando em blocos pelo próprio Bowser. Isso era uma descrição bizarra que tava no jogo original mas que a Nintendo meio que... finge que isso nunca existiu. E aqui tem os blocos misteriosos que a gente sabe muito bem, né, que eles servem apenas pra poder liberar os potencializadores. Os part-ups. Aliás, é muito bom, né, fazer esse vídeo após o filme do Mario. Porque agora a gente tem, tipo, tradução pra quase tudo. O primeiro jogo, cara, ele foi, tipo, muito revolucionário pras pessoas porque ele era um jogo de você correr pra direita o tempo inteiro. E isso era uma coisa, cara, que na época que esse jogo foi lançado era difícil de se programar. Tanto que tem uma história com o jogo Doom. Tanto que na época que eles estavam lá, tipo, descobrindo como trabalhar com os computadores e tentando pensar nos seus primeiros jogos, eles fizeram uma versão pra PC do Mario Bros 3 aonde o grande desafio deles era basicamente fazer uma barra de rolagem na tela. Tipo, enquanto o Mario se é correndo à direita, o mapa e o PC conseguiam acompanhar. Dizem que a Nintendo ficou muito impressionada com isso, mas esse projeto nunca foi pra frente porque a Nintendo não queria lançar um jogo da Nintendo, sabe, pra PC. Bom, pelo menos não dos principais. Cara, aqui você tem alguns modos, tipo, modo original, modo desafio, modo versus pra, sabe, jogar com alguém. Mas como não tem amigos, então não vou jogar esse modo aqui com vocês. Só que eu acho legal o modo desafio aqui, porque você passa por todas as fases do jogo. E, tipo, são as mesmas fases do jeito que você conhece, só que com alguns a mais. Por exemplo, eles deram aqui uma missão de pegar algumas moedas vermelhas no meio da fase, que é algo que já vinha, tipo, do Mario World, que tinha que pegar as moedas Yoshi, e também missão de fazer tantos pontos antes que a fase acabe. E se você completa as missões, bom, você consegue liberar coisinhas com o Toad. E, claro, tem a pontuação que vai somando em todas as fases. Além do mais, cara, se você for perceber, aqui você tem um mapa agora, tipo, eles colocaram alguns detalhes a mais que eu não tinha no jogo original. E dá pra ficar trocando entre o Mario e o Luigi direto, do jeito que você quer. Mas tem que lembrar que esse aqui é o primeiro jogo do Mario. Tanto que você pode até parecer achar que pode voltar um pouquinho pra trás, mas ele é limitado em Go Nintendinho. Tipo, ele não pode voltar a fase inteira, porque era uma coisa muito comum na época que ele foi feito. Cara, o jogo, ele literalmente tem apenas quatro fases por mundo. Três normais, e a quarta sempre vai ser o castelo, aonde você acaba enfrentando o Bowser, ou melhor, um clone dele, que acaba caindo em cima de uma lava, quando você derruba a ponte com ele dentro. E o Toad sempre vai falar que a sua princesa está em outro castelo. E tem essa velha animação bonitinha aqui do Luigi ou o Mario destruindo o cara. O castelo do Bowser. Tipo, as fases, elas não mudam muito de temática. Só uma ou outra, sabe? Quando o mundo passa. Tipo, no Mundo 5, você consegue perceber que tem uma noção de inverno, porque, sei lá, tipo, as árvores, por exemplo, começam a ficar um pouco mais brancas, talvez seja a neve. Isso porque também tem fases que aparecem aqui, cara, com, tipo, um fundo mais escuro, dando a entender que é de noite. É apenas uma cor que muda tudo. Só pra dar a impressão de que você está em uma outra estação e que o tempo passou. Sem contar as fases de água, que a gente sabe muito bem que o Mario e o Luigi passam super bem por um único motivo. Eles estão pequenos. E é fácil, porque o Mario é marinho. Eu sei que você não entendeu a piada. Claro que no final das contas, né, você acaba meio que sobrevivendo a todo esse embate bizarro, chegando aqui no último castelo do Bowser, onde é quase um labirinto, que tem que ficar entrando em cano, em cano, em cano. Coisa que eu fiz pouco quando eu joguei isso aqui em live, pra no final enfrentar o verdadeiro Bowser, que fica jogando martelos e... cai na lava do mesmo jeito. Tudo pra poder salvar, finalmente, a Princesa Pizzi, que disse que a jornada acabou, mas que a sua recompensa vai ser apenas uma nova jornada. E ela dá um beijo no Luigi, fazendo aqui o Mario como um jogador de Free Fire. O legal é que aqui você também libera, cara, o Lost Levels, que é basicamente aquele Mario Bros. do japonês, unido em um só. Onde tem, tipo, aquele cogumelo. Aquele cogumelo venenoso, que se você pegar, você perde uma vida. Só que é as fases mais difíceis. Claro, tem aqui uns desafios. Onde você aposta a corrida contra o nosso querido Fantasma Boo, que é quase um modo multiplayer, só que agora é um fantasma. Perfeito pra pessoas como eu, que não tem com quem jogar.